Nos anos 80 aconteceu um dos encontros mais fascinantes da história. De um lado, Michael Jackson. O aclamado rei do pop esbanjava talento musical, sua presença de palco cativavam fãs em todo o mundo, transformando-o em um verdadeiro ícone da cultura pop. Do outro lado, brilhava a princesa Diana, intitulada como a princesa do povo, devido não apenas a sua beleza e elegância, mas também a sua dedicação incansável às causas humanitárias. O vídeo já vai começar, aproveita, se inscreve e vem fazer parte do canal, Tabloide Atemporal. O encontro deles não só marcou um momento de conexão entre dois gigantes, mas também simbolizou a união de duas forças poderosas envolvidas em causas humanitárias. Eles se conheceram nos bastidores de um dos seus shows da Bad World Tour, que ocorreu em 1988 no estádio de Wembley, em Londres. Durante o encontro, além de compartilharem momentos de conversa, Michael presenteou a princesa com jaquetas para seus filhos e lhe deu uma moldura de platina com seus discos. À medida que a noite avançava, a timidez inicial se dissipou e deu lugar a uma conversa animada e cheia de risadas. Michael e Diana compartilharam histórias sobre suas vidas públicas, revelando uma compreensão mútua das pressões e expectativas que enfrentavam sob os holofotes. O que começou como um encontro casual logo se transformou em uma conexão genuína. Mas infelizmente a relação de amizade entre eles chegaria ao fim. Em 31 de agosto de 1997, em um trágico acidente de carro, a princesa Diana faleceu. A perda da amiga foi profundamente sentida por Michael, que expressou sua dor e tristeza durante uma entrevista concedida a uma rede de televisão. Nessa entrevista, Michael enfatizou o quanto a princesa era uma pessoa especial. A relação entre eles, embora tenha sido breve e marcada por encontros limitados, deixou uma impressão duradoura em Michael, que lamentou profundamente a perda de sua amiga. Durante a entrevista, Michael compartilhou suas memórias da princesa Diana e fez revelações sobre o dia que eles se conheceram. O que vocês dois falaram sobre? Eu escrevi uma canção chamada Dirty Diana. E não é sobre a senhora Diana, é sobre certos tipos de garotos que se sentem ao redor, concertos ou clubes, eles se chamam de grupos. Eu vivi nisso toda minha vida. Você vê essas garotas, elas fazem tudo com a banda, tudo que você pode imaginar. Então eu escrevi uma canção chamada Dirty Diana. Dirty Diana, mas eu levou ela fora do show em honra de Sua Royal Highness. E ela me levou e me levou e me disse, E ela me levou ela fora do Dirty Diana. Eu disse, não, eu levou ela fora do show porque... Ela me levou ela, eu quero que você faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Então ela tinha uma sensação de humor com você? Sim, claro. E ela me disse que ela era honra de me conhecer e eu disse, é uma honra de você conhecer. Apesar das diferenças superficiais, encontraram pontos em comum, especialmente a solidão que acompanha a fama excessiva. Embora tenha sido a única vez em que se encontraram pessoalmente, os dois rapidamente desenvolveram uma amizade profunda e duradoura, e mantinham uma comunicação regular e próxima. Michael compartilhou que Diana costumava ligar para ele muitas vezes tarde da noite, e juntos passavam horas conversando sobre uma variedade de assuntos, desde música e arte até questões mais pessoais. Essas conversas noturnas demonstravam a confiança que depositavam um no outro. Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que o canal consiga alcançar outras pessoas que se interessam por esses conteúdos. Obrigado a todos que fazem isso. Nos vemos nos próximos vídeos.